Oia, 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 rapaz! Ta errado meu irmão! Ai é moral, oia, oia! Como ta o estado do rapaz ai? Se a polícia... Agora tudo chumbado, ta tudo errado, ta errado! Só vergonha! Todo mundo não, mas não todo mundo! Abre ai, ó! Vergonha ai, ó! O estado da Paraíba ai, os policiais todos bebam aqui, ó! Agredindo o povo, ó! Só vergonha, governador João Azevedo. Só vergonha pro senhor, viu? Só vergonha. Viu? Só deba que o Major Alberto Filho ficou nisso. Só vergonha pro senhor, governador. Governador Pinóculo, viu? Só vergonha pro senhor. O policial aqui tudo beba aí agredindo o pessoal aqui no evento aí. Só vergonha, governador, viu? Só vergonha, aqui é na cidade de Rio Tinto. Aqui, ó. Olha lá, olha. Olha o policial lá, beba lá, olha. Vergonha pra compor a ação, vergonha pra polícia militar aí, ó. Só vergonha pro senhor, governador. Isso aí foi o que aconteceu agora se eu tirar o Major Alberto Filho numa coisa dessa. Pode ter certeza, se o Major Alberto Filho tiver isso aqui não aconteceu isso não. Viu? Só vergonha, governador. Vergonha pro seu estado, vergonha pra compor a ação. Tudo beba aí, ó. Tudo beba. Tudo beba. Era pra estar preso esse homem. Tudo preso, isso é uma safadeza. Governador João Azevedo.